Você quis ouvir? Então, peraí que a mamãe vai mudar. Ó, peraí, calma. Gente, eu vi, não come assim. Então, esse é o dela. Peraí que eu vou pôr aqui. Peraí que nós vamos mudar. Os potes. Ó, esse é o da Yuli. E o da Sofia, ó. Hora do papá. Hora do papá. Gaspou. É porque eu come muito rápido. Já acabou? Papou tudo. Ai, que linda. Papou tudo. Gaspou. E aí, eu vou pôr aqui.